Duas maneiras muito bonitas de você tocar essa canção E a segunda maneira é a mais bonita A primeira você pode tocar com esse ritmo, essa batida Pra fazer essa batida é muito simples Aqui eu estou fazendo o acorde Sol maior Eu faço a caidinha aqui pro lado Mi menor Mas você pode fazer em outro tom se você quiser Então, pra gente fazer essa batida aqui É muito simples O que você vai fazer? Aqui, fazendo o acorde Sol O que eu faço? As primeiras vezes que eu toco Eu vou tocar 1, 2, 3, 4 No 4 eu toco todas as cordas do acorde No caso do Sol, então eu vou tocar todas Então isso também depende do acorde que você está fazendo Eu estou tocando todas porque é o acorde de Sol Então eu vou tocar a primeira 1, 2, 3, 4 Aí eu faço a passagem já fazendo a caída Quando eu faço o B menor, eu faço a mesma coisa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E volto Apenas isso Essa aqui é a primeira maneira A segunda maneira também é show de bola Que é você degilhando Mas pra você fazer esse degilhado O que você vai fazer? Quando você fizer o Sol, você vai tocar dessa maneira Você vai tocar com o polegar Com o dedão A sexta corda Aí você vai completar Aí o dedo 1 aqui na terceira corda Dedo 2 na segunda Dedo 3 na primeira Aí na sequência Vai ficar assim Você vai fazer isso Aí olha só no final Aí você vai com o polegar Repetir o polegar na sexta corda Faço a caída aqui Pra ir pro Mi menor Então fica tudo assim Aí eu faço o Mi menor No Mi menor eu vou fazer da mesma maneira Vou degilhar Vou degilhar também no Mi menor Degilho no Mi menor E agora eu volto Do mesmo jeito que eu fui do Sol com o Mi menor Agora eu volto do Mi menor pro Sol Usando a mesma nota Então vai ficar assim Sol Apenas isso Então você pode tocar assim Que fica muito bonito Ou Dejilhando também Que fica muito bonito Então Dejilho Tchau, tchau.